Olá você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, programa que leva você dicas importantes para o seu dia a dia no campo, para o aumento da produtividade e para que sua propriedade rural se mantenha competitiva e relevante nesse cenário do nosso agronegócio. E hoje temos o prazer de receber novamente o médico veterinário João Gabriel Carvalho, que é do nosso departamento técnico de nutrição animal aqui da Matriz e o nosso assunto é o uso dos prebióticos na nutrição de ruminantes. Em primeiro lugar, João, seja muito bem-vindo. Bom dia Alessandro, bom dia pessoal que nos assiste, é um prazer estar aqui com vocês. Acredito que a pergunta inicial aqui não tem como ser outra, o que são os prebióticos e quais os benefícios potenciais que eles têm na dieta dos animais? Bom Alessandro, então prebiótico, como o nome já diz, é um pré, é o antes do biótico, que é a vida, né? Então assim, você tem as bactérias, você tem as leveduras, os prebióticos eles são precursores dessas bactérias ou dessas leveduras. Podem ser partes, né? Componentes componentes da parede, componentes do meio da célula, do núcleo desse tipo de célula e eles são utilizados normalmente na dieta. Inicialmente se começou utilizando muito insuínos, aves, né? Mas hoje é uma realidade que você tem benefícios na dieta de ruminante também quando você usa esse tipo de material. E uma das vantagens, né? De você trabalhar com prebiótico é que ele é um material inerte, ele não é uma célula viva, né? Então quando você trabalha com esse tipo de material, independente se você tem uma concentração muito grande de sal ou não, uma temperatura muito alta dentro do coxo, é um material que ele tem uma resistência muito grande, né? Então você pode utilizar tranquilamente na dieta de ruminantes, que a gente sabe que é mais difícil, né? E tem um controle menor em comparação com os suínos ou aves, né? Então basicamente são componentes de células bacterianas ou leveduras que você vai adicionar no seu suplemento mineral, na sua ração, etc. E hoje quais são os prebióticos comuns utilizados na formulação de suplementos, por exemplo? Certo. Então o mais comum que a gente vê hoje utilizado para ruminante é a parede celular de levedura. Então na usina produtora de álcool, via cana de açúcar, quem produz álcool na verdade não é a cana, é a levedura. A cana é apenas um alimento para esse tipo de célula. E as leveduras, elas têm componentes na sua parede que são benéficos para o intestino do animal. Tanto a levedura viva, você pode trabalhar, mas também a parede dela é muito importante, principalmente para o sistema imunológico. Então você tem um controle ali do intestino, você tem um controle do sistema imunológico através da parede dessa levedura. Então hoje, em ruminantes, a gente vai encontrar muito isso, né? Esse tipo de parede celular de levedura que você vai adicionar no seu suplemento, na sua ração, para você ter um benefício em diversas categorias e funções do animal. João, e como que esses prebióticos, eles podem ser incorporados na dieta dos animais de maneira mais eficiente? Certo. Então, como eu disse, eles são materiais inertes, não são células vivas. Então, por exemplo, você pega um suplemento mineral, que a gente chama de linha branca, que são só minerais. Ele pode variar da concentração de sal branco na composição. Então, 20, 25, dependendo se você tem mais, menos, se você faz a mistura na sua propriedade, pode chegar a 50% de sal branco, né? E, infelizmente, essa quantidade de sal acaba matando tudo que tem ali dentro, né? Então, para vocês terem uma ideia, o mar em si, ele tem menos de 5% de sal branco na composição e já tem um controle da vida que acontece ali, né? Então, você imagina um material que tem 20, 30, 40% na composição de sal branco, né? Então, os prebióticos, eles não são, não têm interferência nisso. Por quê? São materiais inertes, ou seja, já estão mortos, né? Diferente de quando você usa materiais vivos nesse tipo de suplemento, né? Que pode acabar matando, pode acabar não tendo o efeito que você deseja. Então, os prebióticos têm essa vantagem que você pode incorporar em qualquer tipo de suplemento. Suplementos que têm concentração alta de sódio, de sal branco, proteinados, ração, e isso tem uma vida, como a gente chama de vida de prateleira longa, né? Como eles não morrem, você pode ficar aí um ano, dois anos na composição do produto que ele não vai perder o efeito dele, independente de variação de temperatura ou não. Eles têm uma vida prolongada, então você pode utilizar basicamente em todo tipo de suplemento para os animais. Agora, para ficar bem claro assim na nossa mente, o resultado prático, quando se decide colocar, então, um prebiótico na dieta dos animais, o que a gente está esperando? Bom, então, na verdade, tudo que você busca, independente do tipo de produção que você tem, é o que você espera de ter resultado. Então, produção leiteira, aumenta na produção de leite. Produz leite, melhora na qualidade do leite. Então, engorda ou recria de animais, melhora no ganho de peso, na conversão alimentar, na deposição de gordura ou principalmente em bezerros, né? Como a gente disse, a levedura, ela tem uma ação muito grande no intestino. E a maior causa de mortalidade, como a gente até comentou aqui, é diarreia, né? Em bezerros. Então, a fase de bezerro, categoria de bezerro, o que você espera? Queda na incidência de diarreia, queda na mortalidade de bezerro, né? Melhor sistema imunológico, melhor controle das bactérias ali do intestino, e o intestino é onde acontece tudo a absorção de nutrientes. Então, se está absorvendo melhor nutrientes, se está com a conversão alimentar melhor, vai depositar mais gordura, vai crescer de uma maneira mais eficiente, vai produzir mais leite, melhora a produção de colostro. Então, basicamente, tudo que você vai esperar ser produtivo daquele animal, você tendo um intestino mais bem regulado, melhor regulado e mais saudável, você resulta em maior produtividade, independente da categoria que você estiver trabalhando. Interessante porque, se tratando, por exemplo, de bezerros, quando o produtor tem ali um quadro de diarreia, né? A gente já falou sobre isso em outros programas aqui, e ele consegue reverter o quadro e aquele bezerro é curado, né? Se cura. Mas o ponto é, ele teve um desconforto, teve um gasto, né? Uma intervenção, por exemplo, de um profissional para poder lidar com a questão, e o desempenho futuro desse animal jovem pode ter sido comprometido dependendo do grau dessa diarreia, né? Com certeza. Então, o intestino, ele tem uma taxa de recuperação, cicatrização muito grande, mas, obviamente, até certo ponto. Então, quando você pega aqueles bezerros muito debilitados, né? Que tiveram diarreia muito intensa, com sangue, aquela diarreia negra de coxidiose, isso pode causar feridas no intestino e cicatrizes, né? Por contaminação bacteriana das bactérias que estão presentes já no intestino, de maneira normal, e ali ele vai perder sítios de absorção de nutrientes. Então, quando você trabalha com esse tipo de aditivo para prevenir essas diarreias, você mantém esse animal por toda a vida produtiva dele sendo eficiente. Agora, se você tenta remediar, já não é possível, porque ele já perdeu aquele sítio de absorção. Então, a vantagem de você utilizar prebióticos em animais que ainda não foram acometidos é essa. Além de você melhorar o ganho de peso naturalmente, e ele vai se pagar naturalmente, né? Você previne que os outros animais tenham doenças ou patologias que vão afetar a vida produtiva inteira desses animais. Tá certo. João, obrigado pela participação aqui no Matilda em Foco. Bom, eu que agradeço, Alessandro. Espero que o pessoal tenha gostado e o departamento técnico está à disposição de vocês. Lembrando que a Matsuda tem linhas completas de suplementos minerais para cria, para recria e para engorda, inclusive, claro, com produtos que contêm ali os aditivos que visam esse maior desempenho, esse melhor desempenho da sua criação, saúde do seu rebanho, consequentemente, maior lucratividade e competitividade para a sua propriedade rural. Conheça esses produtos através do site matsuda.com.br, fale também com o nosso representante na sua região. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso para você receber as novas edições do Matilda em Foco. Fico por aqui. Um abraço. Até o próximo encontro. Matilda, quem usa não muda. Matilda. Matilda, quem usa não muda. Abertura